Boletim Web Rádio Verdão, escrito e falado por mim, Hamilton Efizema. Hoje, dia 2 do 10 de 2023. Lembrando que esse programa é oferecimento de centauro.com.br. Utilize o cupom WEB10 e ganhe 10% de desconto ou mais em qualquer produto vendido e entregue para Centauro. Precisa de um gate de pagamento? Ultragate também nos patrocina. E você também que tem um computador e precisa dar um upgrade nele. www.scorpioinfo.com.br Ah, visite a nossa lojinha. Loja barra webradioverdão.com.br Lá tem vários produtos com desconto para você, palmeirense. E para você também, que não é palmeirense. Gente, ontem, no dia 1º, jogamos contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. O Palmeiras que começou no começo do primeiro tempo, até os 15 minutos do primeiro tempo, o Bragantino mandou na partida e depois que o Palmeiras fez o gol aos 15, o Palmeiras começou a mandar na partida. Duas bolas na trave, uma com o Breno Lopes, outra com o Luiz Guilherme. O Palmeiras jogou como time grande, jogou como gente grande, né? Time grande é, jogou como gente grande a molecada. Um monte de meninos da base e jogaram muito, principalmente o Luiz Guilherme e o Hendrik. Gostei do John John no primeiro tempo. O Garcia deixou um pouco a desejar, mas pode ser um jogador útil no futuro. O Vanderlano a gente já conhece. Enfim, o Naves, um partidaço. O Fabinho também jogou bem. Enfim, o Palmeiras jogou como devia jogar. Como todo mundo pensou que ia jogar essa molecada. E eles não nos decepcionaram. Jogaram muito bem, até acabar o primeiro tempo. Quando acaba o primeiro tempo, todo mundo vai para os balneários, como diz o Abel Ferreira, lá no balneário, o Caixinha, que pensa fora da Caixinha, mudou o Bragantino. O Bragantino veio para cima, pressionando de novo, como se estivesse no primeiro tempo. Nos primeiros 15 minutos, o Bragantino veio para dominar o jogo, para ir para cima. E foi daqui, foi dali. E num lance, num lance de pura sorte, o jogador do Bragantino ganha do Garcia e cruza. E no cruzamento a bola bate na mão do Rios e o juiz dá pênalti. Foi pênalti? Claro que foi. Ninguém está reclamando que não foi pênalti. Foi pênalti, sim. Aí o Sacha vai lá, bate um tiro de meta no pênalti, que se pega no nosso goleiro, prega ele na teia de aranha e vira teia de aranha, tão forte que foi. Para vocês terem uma ideia, para quem não viu o gol, acho que todo mundo já viu hoje, não deu tempo nem do Lomba pular para o lado da bola. Foi uma pancada, um tiro de meta e a bola entrou e aí saiu o gol do Bragantino. O Bragantino começou a forçar e a molecada sentiu, cara. A molecada sentiu. É muito diferente um menino de 16, 17 anos, 18 anos, que vem e vem todo modificado o time, saber dosar a partida. E o Palmeiras chegou jogando, jogou com tudo. Primeiro tempo o Palmeiras esmagou o Bragantino. Era para ter feito, igual eu falei, duas bolas na trave, gols perdidos, um pombo sem asa da intermediária do Rios. O Palmeiras jogou muita bola. Mas se desgastou demais. Campo pesado, que estava chovendo. E aí no segundo tempo, o Bragantino mais dosado, sabe jogar mais cadenciado, né? O Palmeiras com 20 minutos no segundo tempo, a molecada estava morta, cara. Cansada, morta. Aí depois ainda trocou, colocou mais uns meninos, colocou o Kevin, que entrou muito bem também. Depois no finzinho, colocou o Cauã Santos, que também deu uma de três dedos lá, que o goleiro faz uma defesa, mas o juiz nem escanteio dá. Bom, e no final do jogo fomos castigados com um gol do Bragantino lá, aos 45, 46 do segundo tempo. Bom, aí todo mundo que até então estava elogiando, aí começou a falar que o Abel é professor pardal, que não devia ter poupado. O Palmeiras fez tudo certo, tudo certo, só o resultado que deu errado. Porque se o Palmeiras não toma aquele gol de pênalti, se não faz o pênalti, aquele cruzamento, vai qualquer bate na cabeça do Rios e sai, era bem capaz do ímpeto do Bragantino cair e o Palmeiras levar esse resultado aí de 1 a 0 até o final. Aconteceu, o Palmeiras perdeu, mas a molecada está de parabéns. Isso serviu pra quê? Esse jogo, pra poupar os titulares, e poupou, pra fazer observações de alguns jogadores, e deu muito bem pra ver quem você pode contar ou não. Aliás, ali, muitos deles, uns nove se salvaram, eu garanto que colocamos várias interrogações na cabeça do Abel. O Abel, se ele queria uma resposta, agora ele está com 30 perguntas. Mas ele procurava uma resposta, agora ele está com 30 perguntas. Quem eu vou colocar? Esse? Coloca aqui? Com quem eu posso contar? E ele sabe que com o Luiz Guilherme, Kevin, Hendrik, próprio Fabinho, Vanderland, são jogadores que dá pra contar. Jogadores que saem do Juvenil. Aí você começa a escutar no chat na hora do jogo, nossa, a nossa base era uma porcaria. Pô, se a nossa base é ruim e ganhar tudo, imagina o dos outros, o que que são? Bom, tem que ter muita, pô, tem que ter calma, né? Tem que ter calma nessa hora. O Palmeiras perdeu os pontos, se o Botafogo ganhar praticamente, dá adeus ao campeonato do Palmeiras, e os outros também, porque daí abre nove pontos no segundo colocado, pra tirar em treze partidas vai ser muito difícil, né? Mas o campeonato tá rolando ainda. No ano passado não tivemos treze finais? Quem sabe esse ano temos que repetir as treze finais? Não sei. Isso daí, o futuro, minha bola de cristal tá queimada, eu preciso trocar as pilhas dela, então não dá pra mim falar se dá ou não dá. Eu sei que o Palmeiras agora tem o jogo da vida, o jogo do ano, o jogo do ano, quinta-feira, e o Abel fez os testes, eu acho que ele não saiu chateado, eu pelo menos não saí. Porque comentar jogo perdido é muito fácil, né? Ah, se fosse eu, colocava os titulares, colocava uma espinha dorsal do time, tá? Você coloca, então, vamos supor, você coloca o Gomes, no meio campo você coloca o Zé Rafael ou Rafael Veiga, e na frente você coloca mais um jogador que seja lá, coloca o Arthur, ou se não, você coloca o Rony na frente. Aí, desses três, um se machuca, já abre um rombo desgraçado, né? Ah, mas daí se machucou o Rony, a gente coloca o Luiz Guilherme e o... Ou se não, o Henrique. Pode ser, mas pra que você vai arriscar? Você ter esses jogadores como opção, jogando 20, 30 minutos, você sabe que eles vão dar um resultado muito melhor por enquanto. E o ano que vem eles mais cascudo, menos o Henrique, que vai embora em julho, mas os outros vão deitar e rolar aí o ano que vem. Cara, nada de desespero. Igual falei na sexta-feira, tivemos a nossa TAMI sexta-feira em casa, a gente conversa. E quem sabe aí, sexta-feira, quinta-feira, estádio lotado, Palmeiras a torcida, o Palmeiras empurrando cada vez mais esse time de meninos e esse time de profissionais que agora vai ter que enfrentar o Bocajúnior. Ah, não caiam nessa pilha do goleiro do Bocajúnior que ele não gosta de... Ah, que fala mal da grama sintética. O Bocajúnior treina em grama sintética lá também, viu? Se eu não me engano, lá tem dois campos no centro de treinamento deles que ele em grama sintética. Então, isso daí, cara, é uma baita de uma cortina de fumaça. Pra todo mundo pensar que eles vão vir aqui como juvenil jogar em grama sintética. Em 2018, eles jogaram aqui e se deram bem, empataram conosco. Então, esse negócio aí é choradeira. Isso já é uma desculpa antecipada. Eles treinam também em grama sintética. Então, meu filho, aqui não tem essa não. A gente não pode entrar com moleza e falar ah, os caras estão apavorados em grama sintética. Estão os culete. Eles vão jogar como se tivesse em grama natural que eles também treinam em grama sintética. Então, nada de levar isso daí pro coração. Ah! Palmeiras tem uma vantagem com jogar em grama sintética. Não, não tem nenhuma vantagem. O campo é bom pros dois. A bola corre pros dois. Então, temos que ter... Ficar esperto nesse jogo aí. E se Deus quiser, golear. Nem que for de 1 a 0, pra mim vai ser goleada. Um grande abraço a todos. Inscreva-se no canal de cortes da Web Rádio Verdão. Inscreva-se no canal da Web Rádio Verdão. E se possível, seja membro. Visite nossa lojinha. Vai lá. Um grande abraço a todos e até a próxima. Avante, palestra!